Vamos lá, Antônio? Pode ir? Dá um oi pra turma primeiro. Oi! Dá um oi pra todo mundo. Vamos lá? Vamos começar? Sim. Um moço vazio e um coração partido faz qualquer homem chorar, ouve falar que ela tá com raiz, que todo mês leva ela pra viajar. Diz que ela esteja grana, tem vazio, e ela me rodou, vai, 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 vai. Um moço vazio e um bora apareceu, ela mostrou a forma de sal do autor. Deixando a boca, do final, ele era no bar, ele era só o negócio que não era só. Mas oito horas, apesar de a água, vai buscar, o filho deandina, tá me cavando em lata. O coração da vida é o mapa, o sol que aqui é o mapa, o negócio que não era só. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro!